Você vai sair de novo? Eu não aguento mais ficar sozinha. Escuta aqui, mocinha. Você podia, pelo menos, dar uma notícia na sua casa, né? Pra quê? Eles não estão nem se importando comigo? Isso não é verdade, Bia. Sua mãe está aqui procurando você. Tem uma semana que você está se escondendo da mesa. Você não entende, Igor. Não é fácil, não. Reconhecer os erros e voltar atrás é sempre difícil, Bia. Exige maturidade e humildade. Eu não fui nada legal com a minha mãe. Eu acho que se eu voltar vai ser um inferno. Todo mundo já falhou com o pai e com a mãe uma vez, Bia. Faz parte. Também pode deixar que... Eu vou juntar uma grana pra pagar o seu vidro, tá? Não precisa pagar nada, não, Bia. Gosto da janela como ela está. Assim não tem nenhuma barreira entre a natureza e a gente. É. Acho que eu também vou dar uma volta, então. Bia. Pensa no que eu te disse. Pensa no que eu te disse. Não precisa pagar nada, não... Pensa no que eu te disse. Oi, Serginho. Oi, Bia, tudo bom? Você tem ficha de telefone? Tenho sim. Quanto você quer? Acho que umas três dá. Obrigada. Em atenção, a polícia continua vasculhando a área de Tatiana. O traficante Ismael Covaz conseguiu escapar de helicóptero ao cerco policial e está ferido. No tiroteio, um dos marginais morreu. Seu corpo está no Instituto Médico Legal para identificações. Voltaremos com outras notícias a qualquer momento. Ai, Alberto, parece um pesadelo. É um pesadelo. Mas procure não sentir raiva do Tato. Diná, não foi ele que beijou você. Essa é boa. Eu sabia que ele estava revoltado, mas não que ia no cafajeste. Nossa. Quem é cafajeste, minha irmã? Você não vai acreditar. Eu saí para dar uma volta com o Tato, para a gente conversar, dar uma força para o menino, e, de repente, ele vai e me beija. Como é que é? Como é que é? Espera aí, espera aí. Não foi exatamente assim, Diná. Eu não estava lá por acaso. Eu vi nitidamente quando o Alexandre saiu acompanhando vocês dois. Ai, Alberto, pelo amor de Deus. Para com isso. Você viu, vai. Diná, ele viu, é sério. Diná, espera aí. Você tem que entender. O Alexandre usou o corpo do Tato para se aproximar de você, para ficar perto de você. Chega, Alberto. Eu não acredito nessas coisas, tá? O meu irmão está morto. Não é justo que vocês fiquem culpando o Alexandre por todas as coisas erradas que acontecem. Deixem em paz. É verdade, Diná. Estela, você também? Será que eu estou ficando louca, meu pai? Pô, eu vou andando. Fica, Diná, fica, conversa com a Estela. Um dia a gente volta a falar sobre esse assunto, tá? Tchau. Vou conversar com ela. Ela vai acabar entendendo. Não, não vou acabar entendendo. Olha aqui. Se você quer continuar meu amigo, a gente não vai voltar a conversar sobre esse assunto. Tá claro? Você acredita nisso. Eu não. Quem me beijou foi o Tato. Ele está perdido, é um mau caráter, sei lá. Esse perdido, mau caráter, está na cara que ele está vivendo uma grande crise, é óbvio. Mas isso só está acontecendo, Diná, porque ele está sofrendo uma influência estranha. Você não vê? Ainda bem que o Otávio não está aqui para ver isso tudo. Acho que ele ia ficar muito triste de ter que reconhecer que o filho dele não vale nada. E aí O�� E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.